A vítima foi identificada como Valéria Lês da Silva, de apenas 28 anos de idade. Ela foi morta perto do meio-dia desta quinta-feira, no bairro Ípica, em Palmas, com cinco tiros por um vizinho. A Polícia Militar esteve no local no momento da ocorrência, como relata o capitão Bueno, comandante da Polícia Militar em Palmas. Na data de ontem, próximo do meio-dia, a Polícia Militar recebeu a solicitação, via 190, para atendimento em ocorrência de disparos de arma de fogo, no bairro Ípica, do município de Palmas. No local foi constatado que havia uma mulher de 28 anos em óbito, a qual, segundo testemunhas, foi alvejada por seu vizinho durante uma discussão. As informações coletadas dão conta de que havia um desentendimento entre as partes, em razão de uma construção que estava sendo realizada, próximo da divisão dos terrenos, e que a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência há algumas semanas, em razão das ameaças de seu vizinho. O autor permanece foragido e as diligências continuam por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil. A população pode auxiliar no trabalho policial através do Disque Denúncia 181, canal pelo qual podem transmitir informações de forma anônima. O autor continua desaparecido, como afirmou o capitão Bueno. A esposa foi conduzida para ser ouvida na delegacia liberada. A vítima deixa uma filha pequena. Ela tinha ido na casa dos pais, onde tudo aconteceu, para deixar a filha com os avós para ir trabalhar, que moram na casa ao lado da casa do autor. As imagens utilizadas nesta reportagem são de Guilherme Zimmermann, do portal RBJ Notícias.